Bom dia, minhas lindas e meus lindos também, que eu sei que aqui já tem os meninos inscritos. Inclusive, quero agradecer a vocês, meninos e meninas que estão aqui comigo. E hoje eu vou estar aqui para estar mostrando para vocês um suco verde. Pode ser chamado de detox, mas eu mesmo chamo de suco verde. Esse suco verde, você pode estar usando várias frutas. Você pode fazer com abacaxi, você pode fazer com limão, você pode fazer com a laranja. O principal item é a couve. A couve não pode faltar. Eu vou estar usando maçã, a couve, que é essencial, e vou estar usando o suco de laranja. Hoje eu não vou usar o abacaxi. Eu quero estar falando aqui para vocês um dos benefícios mais importantes que tem na couve. Ela é rica em cálcio, muito rica mesmo. Portanto, eu vou fazer esse suco hoje, agora pela manhã, para estar tomando. E sugiro para vocês que façam sempre na casa de vocês e tomem suco verde. Muito bom para a nossa saúde. Meninas, não esperem o dia amanhecer para preparar o suco verde de vocês. É uma dica que eu vou dar. Vocês fazem assim. Deixem a couve de vocês na geladeira de vocês, arrumadinha lá no vaso. A maçã separada, se você for fazer com a maçã. Se não for, você prepara a sua fruta. Não precisa cortar. Pode deixar para cortar na hora. Mas a couve sempre lá do jeitinho, lavadinha, engenheizada, como deve estar. Porque se a gente deixar para fazer tudo na hora, é igual comer salada. Se a gente lembrar que tem que lavar o alface, lavar o tomate, a gente desiste da salada. No corre-corre que a nossa vida anda, temos que já deixar pré-preparados para estar fazendo o nosso suco verde. Vamos lá? Vou rasgar aqui a couve. Pode rasgar assim, ó. Ó, está tirando esse talo que tem ao meio. Vou bater tudo no liquidificador. Já está tudo higienizado, tá, gente? Eu vou estar usando três folhas de couve. E uma maçã que já está aqui cortada. Em seguida, eu vou estar usando este suco. Vou estar usando aqui este suco de laranja. Este suco é só da laranja, tudo centrado, tá? Não tem água nem açúcar. Este suco verde não usa açúcar, tá? Vamos lá? Vamos lá? Não tem água nem açúcar, tá? 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 Olha só a cor desse suco Meninas, que coisa linda E meninos também Uma dica que eu tenho pra vocês Tem que fazer Assim que fazer você tem que tomar Sim, mamães E papais também Não obrigue o filho de vocês a tomar Seria muito bom Que eles tomassem Mas obrigado não Eu tenho uma dica pra fazer eles tomarem Fazem assim Faz aquela carinha que o suco É suco pra adulto E que tá muito bom Aí você vai despertar curiosidade Pra seu filho tá tomando Esse foi o vídeo de hoje Eu quero agradecer muito a vocês Que permaneceram aqui comigo Que vocês possam estar compartilhando Com seus amigos e vizinhos Deixe seu joinha Um beijo grande no coração de vocês Fiquem com Deus E eu vou deixar aí Uma receita de um feijão andu Pra você estar fazendo na casa de vocês Tá? Um beijo Aqui é um andu cru Eu vou estar mostrando pra vocês Como é que faz o procedimento Pra estar cozinhando esse andu Vocês podem estar aí se perguntando Por que tem duas cores Porque aqui são duas sementes Tem uma semente que é assim roxa E tem a outra semente que é verde Mas não tem problema Nenhum com a cor das sementes Não É o mesmo sabor Depois de cozido Fica tudo a mesma cor Os carocinhos Os grãos Aqui o andu já tá escorrido Eu já mostrei ele escorrido Pra que não demorasse muito tempo Pra estar mostrando É só colocar uma água pra ferver Colocar ele junto Quando começar a ferver um pouquinho Você pode estar tirando e escorrer Ele tá pronto agora pra ser temperado Eu vou colocar a cebola E o alho pra rechear Em seguida eu coloco o andu Na panela Depois eu vou estar colocando A linguiça Você pode colocar também calabresa As cargas que você gostar Você pode estar colocando Por último eu vou colocar o cheiro verde Que já estão aqui A folha de louro Pimentão O coentro E a cebolinha verde E pode também acrescentar Coloral Pimenta do reino E sal O andu Tá aqui prontinho Pronto pra ser servido Ficou al dente Do jeitinho que era pra ter ficado E vai ser servido Com arroz branco Peito de frango E uma salada de alface Tá muito saboroso